Deixa a vaidade Quanto não, mas sem desiste amor, nada pode apagar Junho se você voltar, pode o mundo terminar Ninguém pode separar, quando existe amor Amanhã quero acordar, com as coisas no lugar Eu preciso te encontrar, chega nessa dor Já deu, já descobri que sem você não sou eu Já cheguei bem pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer, mas não deu Já deu, já descobri que sem você não sou eu Já cheguei bem pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer, mas não deu Deixa a vaidade vem pra mim Viver sem rumo é tão ruim Sempre fui sonhador Quero continuar, todo casal tem vendaval O contratempo é não, não Mas sem desiste amor, nada pode apagar Juro se você voltar, pode o mundo terminar Ninguém pode separar, quando existe amor Amanhã quero acordar, com as coisas no lugar Eu preciso te encontrar, chega nessa dor Já deu, já descobri que sem você não sou eu Já cheguei bem pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer, mas não deu Já deu, já descobri que sem você não sou eu Já cheguei bem pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer, mas não deu Já descobri que sem você não sou eu Já cheguei bem pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer, mas não deu Já descobri que sem você não sou eu Já cheguei bem pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer, mas não deu Amor tentei te esquecer, mas não deu